Santa Luzia do Norte é terra de coisas boas, terra que temos boleiras, boleiras das Alagoas, fazendo bolos gostosos que encantam as pessoas. Agora chegou a hora de a elas valorizar. A Embrapa está presente, tem muito para ensinar, um curso de aperfeiçoamento está pronto para começar. Estamos aqui reunidos para, com as discussões, acertarmos as datas para as capacitações, que terá como objetivo a busca de perfeições. Tudo isso é fantástico, é algo sensacional. Vamos também escolher a touca e o avental. Esse momento é o único momento especial. Esse avental é um avental que seria assim, vai ter logo marca do projeto. E as meninas lá de coqueiro pediram duas coisas, fazer esse aqui um pouco maior e botar um espaço para o celular. Eu não gostei disso aqui, entendeu? E o bolso dele tem que ser mais largo, né? Porque aqui está muito estreito para botar o dinheiro, né? É porque esse daqui é melhor de lavar. E aquele tem dificuldade, né? Porque se botar água sanitária, ele vai manchar. E a gente não vai andar machado, né? Aí esse daqui já está apropriado para a feirinha da gente, né? É para mais rápido. Porque aqui é mais rápido de enxugar o pano, o tecido dele, né? Largue-se mais um pouquinho, né? Largue-se mais um pouquinho. Largue-se mais um pouquinho. Com o curso que está chegando, tudo irá melhorar. A qualidade dos produtos com certeza vai mudar. E assim nossas boleiras muito mais irão brilhar. Temos muitos objetivos com essa nova ação. Uma delas é buscar real valorização para essas grandes guerreiras que sabem usar as mãos. Logo será a nova história que teremos para contar. Das boleiras de Alagoas iremos nos orgulhar e por esse mundo afora elas irão encantar. T節目 da ação. Tchau. 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 Tchau.